Agora eu vou falar sobre Darkest Hour, continuando a série explicando Iron Maiden especial sem jutsu, em que eu trago 10 vídeos, um para cada letra e música do novo álbum do Iron Maiden. Se você está interessado, então seja muito bem-vindo. Você está no canal Metal Musicast. Aproveite para se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações sobre todos os vídeos desta série, beleza? Vamos falar sobre Darkest Hour, música composta por Bruce Dickinson em parceria com Adrian Smith. A letra fica a cargo do Bruce Dickinson. Ele está falando sobre um dos momentos mais dramáticos da história da Inglaterra, a retirada de Dunkerque, que aconteceu com a Operação Dynamo. Vou falar de uma maneira aportuguesada, beleza, pessoal? Não vou falar Operação Dynamo, né? Operação Dynamo. A gente precisa lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, ali em 1940, a Alemanha estava muito forte ainda, conquistando vários países europeus, sua força aérea enfraquecendo todos os exércitos aliados, aquele ataque rápido das tropas em terra, e eles estavam quase dominando toda a Europa. Quando a Inglaterra manda suas tropas para a França, e ali acontecem algumas batalhas, a Alemanha começou a levar vantagem. E foi jogando as tropas inglesas, belgas e francesas, foram jogando cada vez mais para o litoral. Quando chega naquela faixa final de terra, ali naquela praia da cidade de Dunkerque, na França, já era a retirada total. Teve que haver uma mobilização de muitas embarcações, até embarcações civis, para retirar esse pessoal, para levar para a Inglaterra. A Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, detonando bomba nos caras. Claro que teve muita batalha no ar. A Força Aérea Britânica, combatendo os aviões alemães. E tem uma dramaticidade extra aqui. 4 mil homens ficaram ali naquelas praias, para que as tropas alemãs não chegassem naquelas tropas que estavam embarcando. Isso durou ali aproximadamente duas semanas. Muitos mortos caíram ali na praia. Por isso que a música do Iron Maiden começa com o barulho de água do mar, barulho calmo de água do mar chegando ali na praia, passarinho. Então, teve gente que debochou, né? Pô, tem som de passarinho na música do Iron. É porque o Iron Maiden quis trazer essa dramaticidade da cena. É como se fosse uma cena de um filme, em que a gente avista a tranquilidade da natureza, mas os mortos na praia. Vocês querem ver a prova de que é isso? Que o Bruce Dickinson quis passar aqui. Leiam comigo o começo da letra de Darkest Hour. We buried our sons. Nós enterramos nossos filhos. We turned and fled. Nós demos as costas e fugimos. No growing old. Eles não envelhecerão. The glorious dead. Os gloriosos mortos. But we came back. Mas nós voltamos. Because one man said. Porque um homem disse. Now on the beaches. Que agora nas praias. The blood runs red. O sangue vermelho escorre. Por isso, Winston Churchill ressalta aqui que a retirada de Dunkerque vai ficar pra história. Leiam comigo. O governo de sua majestade julgara necessário naquelas circunstâncias terríveis ordenar a Lorde Gort que retirasse os homens aptos para o combate e deixasse os feridos para trás. Esse homem que disse é o Winston Churchill. Winston Churchill fez vários discursos dramáticos depois da retirada de Dunkerque. Um deles já figura no álbum Live After Death. Naquela introdução. Aqui há outra menção. Porque quando acontece essa retirada, o Winston Churchill foi cobrado. Porque parecia uma derrota. Parecia uma covardia. Fugir dos alemães. Quando ele sai e vai fazer algumas reuniões com os franceses. Enquanto está acontecendo essa Operação Dinamo, ele vai fazer um acordo com os franceses. E ele já percebe que o Marechal, que vai ser aliado dos nazistas depois, ele vai depois ser um entreguista. Ele vai fazer um acordo da França com a Alemanha. Do austríaco xarope maluco. Então o Winston Churchill teve que voltar, fazer discurso no parlamento, fazer discurso para a população. E notem que o Winston Churchill era um dos poucos governantes das grandes nações durante a Segunda Guerra Mundial que não instaurou uma ditadura. Então as instituições democráticas continuaram funcionando mesmo durante a guerra. Mesmo durante os mais violentos bombardeios que a Inglaterra sofria da força aérea alemã. E aqui vem o elogio, vamos colocar assim entre aspas, o elogio, a homenagem que o Bruce Dickinson quer fazer ao Winston Churchill. Vamos continuar lendo aqui que vocês vão ver que isso está bem claro na letra. I faced them down. Eu os encarei. The only one. Fui o único. I stood alone. Eu permaneci sozinho. And warned the day would come. E avisei que esse dia chegaria. But they were wrong. Mas eles estavam errados. Appeases everyone. Satisfazendo a todos. And not for the last time. E esta não será a última vez. We all stand alone. Que nós todos ficaremos sozinhos. Aqui é referência direta a uma voz de um eu lírico da letra que representa o Winston Churchill. Ele foi considerado um bravo, um valente que ficou sozinho no mundo ocidental porque os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, efetivamente. E a França já estava sendo dominada. E a Inglaterra teve que resistir ali aquele começo da guerra sozinha, sozinha. A Inglaterra estava sendo bombardeada. Tropas em retirada. E muita gente pressionando o Winston Churchill para aceitar uma rendição, um acordo. A Câmara, disse eu, deve preparar-se para notícias duras e graves. Resta-me apenas acrescentar que nada do que venha a acontecer nessa batalha poderá de modo algum eximir-nos de nosso dever de defender a causa mundial com que nós comprometemos. Tampouco deverá destruir nossa confiança e nossa capacidade de progredir. Como em ocasiões anteriores de nossa história, através do desastre e da tristeza até a derrota final dos nossos inimigos. É claro que, haja o que houver em Dunkerque, continuaremos lutando. Outra situação de heroísmo que a gente percebe aqui na letra da música, em relação às pessoas que ficaram defendendo a praia enquanto as tropas embarcavam. Leiam comigo. Assim, a evacuação foi instada com a máxima urgência para assegurar tanto quanto possível que uma retaguarda de não mais de cerca de 4 mil homens permanecesse em terra. Em meio à nossa derrota, a glória refugiu para a gente da ilha, unida e inconquistável. E a história das praias de Dunkerque há de brilhar em qualquer registro que se preserve de nossas aventuras. E diante daquela pressão que muitos dos ingleses faziam sobre Churchill para ele entregar à Inglaterra para fazer um acordo com a Alemanha, vejam o que ele dizia. O governo britânico estava disposto a guerrear do novo mundo se, por infelicidade, a própria Inglaterra fosse devastada. Se a Alemanha derrotasse um dos aliados, ou ambos, ela não teria nenhuma misericórdia. Seríamos reduzidos à condição de vassalos e escravos para sempre. Melhor seria que a civilização da Europa Ocidental, com todas as suas realizações, chegasse a um fim trágico, mas esplêndido, do que ficarem as duas democracias a arrastar sua existência despojadas de tudo o que fazia com que a vida merecesse ser vivida. Agora acompanhem comigo um pouco mais da letra do Bruce Dickinson. Eu vejo o sol se afastar enquanto eu abraço a noite e minha melancolia aproveita o dia Por seis longos anos você foi impedido de passar Barbarians at the gates Havia bárbaros nos portões We will overcome Nós iremos superar isso. Então vem o refrão que continua com essa descrição de dramaticidade desse momento histórico. Acompanhem comigo. Here I stand Aqui estou eu In a serenade of glory In uma serenata de glória Naked by the throne of kings Nu diante do trono dos reis You saw the wind Você semeou o vento And now you ripped the rear wind E agora você colheu tempestade Before the dawn The darkest hour Antes do amanhecer A hora mais sombria Pegando essa parte a gente pode ler um outro trecho do Churchill que tem a ver com essa história de Dunkerque. Leiam comigo Em 4 de junho 26.175 franceses Foram desembarcados na Inglaterra Mais de 21 mil deles Trazidos por navios ingleses Infelizmente Vários milhares ficaram para trás Continuando a lutar na cabeça de ponte Que se contraía Até amanhã do dia 4 Quando o inimigo chegou aos arredores da cidade Eles haviam esgotado suas forças Tinham lutado valentemente Durante muitos dias Para cobrir a retirada De seus companheiros ingleses e franceses Passariam os anos subsequentes no cativeiro Lembremos-nos de que Não fosse a resistência da retaguarda de Dunkerque A recriação de um exército na Grã-Bretanha Para a defesa interna e a vitória final Teria sido gravemente prejudicada Baita história, não é? Vamos ver mais um pouco da letra aqui To blaze in glory like a dying sun Para resplandecer em glória como um sol morrendo One last burning giant Um último gigante em chamas Júpiter moves on Para Júpiter seguir em frente Turn the plowshares into swords Transforma as relhas de arado em espadas You sons of Albion awake Despertem, filhos de Albion Defend the sacred land Defendam esta terra sagrada E aqui também é muito interessante que ele fala Filhos de Albion Albion é a expressão que se refere à Inglaterra Porque na mitologia inglesa Albion significa a Inglaterra Também há quem diga que faz referência Às montanhas brancas da praia de Dover E curiosamente a praia de Dover Foi aquela que recebeu os soldados, os militares Que saíram de Dunkerque Atravessaram o mar e chegaram ali na Inglaterra E posteriormente a gente sabe Está nos livros de história A Inglaterra resistiu bravamente ao bombardeio Que sofreu Londres foi praticamente destruída Assim como outras cidades industriais daquele país E depois eles conseguiram virar o jogo E vencer aquela poderosa Alemanha ali Por isso que a música traz toda aquela interpretação dramática Do Bruce Dickinson Dos guitarristas Solo muito bonito Chego a arriscar Que é o solo mais bonito de todo esse álbum Muito inspirado E a gente percebe que tem a ver com a dramaticidade Do que é contado na letra Bruce Dickinson é um patriota É um entusiasta do Império Britânico Ele faz críticas à decadência desse Império Até mesmo na letra da The Writing on the Wall No clipe dessa música Falando sobre a música Me parece que o Bruce Dickinson escolheu Cantar tudo isso numa balada Porque fica mais adequado para essa dramaticidade toda Em termos musicais O Bruce Dickinson já disse que gosta muito de compor com Andrew Smith O vocalista diz que gosta desse jeito mais despojado Do guitarrista hoje em dia Sem tantas regrinhas Ele alfineta o Steve Harris Diz que o momento de espontaneidade do Steve Harris É chegar e dizer Olha, está tudo aqui o que eu compus Vocês têm que fazer como eu estou mandando Claro que é uma ironia E ele gosta mais desse jeito do Adrian Smith A gente percebe no Sem Juntos Não tem música escrita Em parceria do Bruce Dickinson Com o Steve Harris Nós vemos três músicas em parceria Bruce Dickinson e Adrian Smith O Steve Harris escreveu as dele sozinha Depois ele fez duas com o Yannick Gersh E uma que é a primeira música A música título do álbum Que é feita com o Adrian Smith Então a gente percebe aqui Que parece que eles não quiseram trabalhar juntos Aqui no Sem Juntos Sempre teve uma certa disputa Do Adrian Smith e o Bruce Dickinson Levando o Iron Maiden para outros caminhos E o Steve Harris fazendo outras parcerias Dentro da banda Segurando com o pé no chão Aquele jeito mais heavy metal Mais Iron Maideniano Isso vem desde o Peace of Mind Lá o Adrian Smith já tinha feito Com o Bruce Dickinson A Flight of Eccles, por exemplo Depois no Power Slave Two Minutes to Midnight Então sempre teve essa Eles se respeitam Mas competem e divergem Isso é normal no Iron Maiden Aparece aqui no Sem Juntos De novo Vamos ver o que o Bruce Dickinson Falou sobre Darkest Hour Na entrevista que ele deu Para a Apple Music Darkest Hour não se refere apenas Ao filme sobre Winston Churchill É também sobre ele como pessoa Muitas pessoas criticam Churchill Porque ele cometeu muitos erros E fez coisas que as pessoas Não aprovavam Era quase certo Que ele era um alcoólatra de verdade Mas um alcoólatra funcional Ele disse coisas horríveis Sobre as mulheres Ele fez todas essas coisas Pelas quais seria Apropriadamente condenado Mas a parte pela qual As pessoas perdoam tudo isso Certamente eu perdoo É que ele enfrentou os nazistas E disse Não Eles são bárbaros Mesmo que as probabilidades Estejam contra nós Como nação Vamos resistir Metade de seu gabinete e governo Teria ficado do lado dos nazistas E feito um acordo Mas ele inspirou a nação A fazer a coisa certa Vocês viram mais ou menos O que o Bruce Dickinson Disse aqui Nos trechos Que eu li para vocês Deste livro aqui Memórias da Segunda Guerra Mundial Livro escrito pelo próprio Winston Spencer Churchill O homem que esteve À frente da Inglaterra Durante a Segunda Guerra Mundial E que recebe Tanta admiração E homenagem Do Bruce Dickinson Certamente o vocalista Do Iron Maiden Leu Este livro Que ganhou o Prêmio Nobel Este livro É muito premiado É muito reconhecido Muito respeitado Então Eu fiz a pesquisa Trouxe para vocês Espero que vocês Estejam Curtindo Tamo junto Forte abraço A todos vocês Up the Isles Tchau 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 Tchau